Fala galera do EF300 mais um vídeo e hoje galera eu vou ensinar vocês como fazer um baú cesto eu acho que é isso o nome e não reparem na minha voz é porque eu tô um pouco com alergia então bora lá pro vídeo olha só eu tô aqui de volta no meu grande mundão cara quando eu chegar mil inscritos eu vou colocar esse mundo pra download tem muita coisa que tem até uma máquina duplificadora tem desafio parkour tem o golem da natureza gigantesco aqui ó tem esse guardião aqui que eu fiz um tempão atrás tem um monte de cara tem muita coisa mas vamos pro foco do vídeo vamos aqui é esse baú aqui ó olha só parece ser um baú simples né mas aí você chega aqui e dá um simples mas se você chegar aqui olha que bugado aí você fala já vi como fazer isso aí você chega aqui outro bugado aí você chega aqui Aí você chega aqui Aí você chega aqui Opa Cara, eu fiz umas contas Espera, deixa eu abrir o bloco de notas aqui Epa, abrigou o vídeo tudo Cara, eu fiz umas contas E de acordo com as minhas contas Que eu acabei de falar Esse baú cestuplo aqui Consegue ter Como é que fala? Você consegue guardar 4194 blocos É muita coisa Então bora lá aprender a fazer Vou fazer aqui na minha mansãozinha Que eu já ensinei a fazer O que você vai precisar? Basicamente Dois baús Vou fazer aqui no cantinho mesmo Você põe aqui e faz um baú grande Tem um espacinho aqui Aí o que você vai fazer? Aqui ó Do ladinho E vai colocar esse comando aqui ó Barra Set block Aí você vai colocar Tio Tio Opa Tio 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 Já bugou mais Cara, tá muito bugado É como se tivesse 4 baús aqui juntos Mas a gente quer 6 Um baú cestuplo A gente vem aqui Faz de novo Cara, tá muito bugado Cara, olha isso Aí você vem aqui de novo Coloca Cara, eu acho que é infinito Eu não sei Espera um pouquinho Porque demora um pouco Meu computador não é dos bons Cara Vamos tentar ultrapassar aqui Colocou mais um Colocou mais um Opa Aqui é o limite Cara, olha Cara Olha isso aqui galera Dá pra colocar muita coisa Na verdade Eu não sei pra que você vai precisar De tanto espaço Mas Tá aí o tutorial né E espero que tenha gostado Deixe seu like Comentário E vamos lá Nos esforçar Vamos nos esforçar Vamos nos esforçar Para chegar Aos mil inscritos E falou galera Fui